FAMÍLIA CHEGA MAIS Pär, CHEGA MAIS PÊ, CHEGA MAIS PÊ. CHEGA MAIS PÊ, CHEGA MÁIS PÊ. CHEGA MAIS PÊ, CHEGA MAIS PÊ. VOM PASSAR AQUELA ENERGIA PÁ NOI. VAMOS PASSAR AQUELA ENERGIA PARA NOI. E DIGAM R.A.P. R.A.P. E DIGAM R.A.P. R.A.P. E DIGAM R.A.P. R.A.P. E o que vocês querem ver? R.A.P. Aí vem comigo assim família, é um grito que a gente chama lá em Campinas, certo mano? Todo mundo com a mão pro alto na humildade mesmo, mano Aê, aê, só pra nós se sentir em casa, é tipo assim, ó Isso é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Isso é rap nacional, rap nacional Respeito pela rua, princípio fundamental Mas pode pra que freestyle eu domino Acabo com vocês e hoje eu mato sorrindo Porque o meu freestyle sempre é vocabulário Acabo com vocês e te tiro desse Jogo seus otário, pode até tentar Eu nunca vou engasgar, freestyle nós tem pra constar Meu vocabulário sempre nunca vai ser vasto Acabo com vocês e se não a cara no chão arrasta Aê, no arrasta tá tranquilão Que hoje nós rouba o seu carro, que esse vó nós faz arrastão Fechou? Que você se dane Se você domina o meu domínio é perfeito igual de se dane Então, agora eu vou falar de uma vez Esse é o desconhecido, esse daqui é meu freguês Cê sabe que agora eu vou falar que se arremata Tenta ganhar mais duas vezes pra ver se empata Seu freguês, só que rimando sempre prospero Mas me responde, ontem cê perdeu de dois a zero Porque esse cara é só mais um calouro Não vem nem resmungar, não quero saber do seu joro Pode passar, fala que eu estava até no game Só que infelizmente perante o Nero você teme Porque espero que cê desenrole Na moral essa rima aí você é meio mole Mas pode pânico que não fiz tele e eu não tô fangando Na hora que cê falou isso, pode dar seus bullets aí andando Vai voltar pra Campinas é caminhada Firmeza rapaziada, eu chego na batalha Neno cê é fraco Vou andando com a rima assassina Mas se ficar no meio do caminho pede de ir pra gasolina Aê, cê sabe que é verdade E hoje aqui eu vou atacar esse aqui que é fruto de incapacidade Não vem se achando porque você veio dar uma carona Mas na moral do rap você não tem um diploma Porque cê não representa e vem à toa O carro nunca foi seu, o carro é da sua coroa Legal, mas se ela me emprestasse ninguém estaria aqui E aí, eu chego pra sorrir O cara vem só desmerecer o camarada Cê falou do carro e hoje aqui cê vai voltar na caminhada Demorou, cê tá de opar lá O carro é seu, mas hoje cê volta no porta-malas Fechou? Agora eu vou ocupar Aê, cuzão Você não foi MC Se ele voltar no porta-malas Quem que vai dirigir? Aí nós tá fudindo Tá ligado que o Venturini foi oprimido Aê, porque vocês não são tão 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 fácil E aí, depois eu te agradeço E aí, agora eu vou drum E aí Obrigado.